Fala, galera! Pessoal, seguinte, estou aqui com o Boto e o Lombardi. Os caras são ladrão, mano. Não. Ladrão é uma palavra muito forte. Pô, na nossa casa, Boto. Pois somos terroristas. Terroristas. Não, é o seguinte, mano, eu ia fazer, eu juro pra ti, isso que eu tinha aberto, mano, eu ia meter funguete aí, mete marreta, o tamanho dos homens aí. É o seguinte, eu não quis abrir, eu fiz uma atrológica, a galera sempre me pede, troca, 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 troca. Eu não pensei em fazer uma atrológica com você, mano, eu botei o vídeo no canal, eu me incriminei. Tá ligado? Só que o teu parente ali, tipo, tem uma grande participação desse tempo. Fala pra você, a pro Lárcio... Cadê ele? Ele tá triste pra lá, foi pra lá e magoado. Tá pra lá? Não, quero saber. Eu quero pegar a sua falta. Então fala. Ele tá nesse jogo aí mesmo? Foi ele que armou? Eu não sei, vamos lá. Ih, ó. Jogou de barriga. Mano, ele não tá, ele não tá. Ele não tá? É brincadeira. Certeza. Ah, eu tenho certeza. Ah, eu tenho certeza. Eu acho que ele ia fazer um bagulho desse contigo. Então a gangue é só vocês dois mesmo? Não, a gente... É trolagem. Na verdade, eu joguei ali e depois me arrependi, mano. Daí eu falei, mano, eu tenho que culpar alguém pra entrar. Daí eu culpei ele, tá ligado? A Thaís não dá, não dá pé pra ela ali dentro. Nossa, sacanagem, hein? Não sei nadar, tá? Aí eu falei assim, mano. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Eu até depois, na hora que ele vinha, eu vou falar com ele. Miga, ele ficou ruim. Eu vou falar assim pra ele, ó, ué, eu acredito no você, mas pega o copo. Vamos ver se ele vai ter coragem de entrar ali, porque... Eu gosto, né, de... É, não, mas aí o reteado é só aí, você. Não, mas então pegar o copo lá pra mim, então. Não, pega você, então, o copo não é teu? Ué, mas... Tava no meu carro, você que importa. Tava no teu carro. Nossa senhora, vai que as pessoas... Cadê ele? Chama ele lá. Sabendo quem não sinta, ele quer botar no rabo. Não, mas é assim, mas assim, mano. Não é pra botar um fogo lá dentro? Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Ô, Lenin, deixa eu falar um pouco assim. Vocês acham que tem alguma coisa lá dentro mesmo? Mano, a princípio, eu não... O Lomba ficou mais com ele, né? Porque fui guardar e tal. O Lomba falou que tem alguma coisa dentro. Mas pode ser repartição, pode ser... Que seja papéis. Pode ser que não tenha nada. Uma vez, muito tempo atrás, eu fui num lugar na Santa Catarina, a gente abriu um cofre lá, e o cofre tinha um monte de moeda, dinheiro, o antigo da época. Então, mas você viu que tem um barulho? Na hora de chacoalhar, ele faz um barulho lá. Eu percebi que tem. Ali, até eu pensei em abrir. Eu falei, mano, era trollagem, era trollagem, né, mano? Agora eu botei trollagem no vídeo. Mas era uma trollagem. Tanto que eu nem abri, mano. Ela tá ali, tá perfeito. Molhado, mas tá perfeito. Não, eu vou desculpar. Tamo junto. É nóis, filho. Só que é minha brincadeira ali, seu irmão. Tá tudo... Então, beleza. Um presente que ele tem. Um presente que gosta. Galera, nós vamos chamar ele aí agora. Vamos ver se ele pega esse cofre aí pra gente. Olha lá onde o cofre tá, pessoal. Fica se escondendo. Tá chateadinho? Tá chateadinho. É o seguinte. Foi você? Não, não. Foi sim. Você já é o Kikmir? Tiago. Não, eu quero saber. Foi você? Foi ele. Eu conheço essa cara de cínico. Foi ele. E o nome dele, da noite, é Marilda. Ó. Pra gente que eu não sei. Vou levar seu cofre, meu cabelo. Tu passa sua lealdade comigo, cara. Você vai pegar aquele cofre lá. Tiago, mas ainda não foi ele que jogou, Tiago. Então faz isso aqui. Tira o seu tempo. Quantos graus tá hoje... Tira o seu tempo. Ah, você vai fazer uma entrada, Tiago? Não, entra só aqui, ó. Tenta empurrar o cofre pra cá. Olha lá, sapato de madeira, vai. Ele falou assim, ó. Me ajuda que o spod vai ser, ó. Nossa, cara. Eu vou dizer real pra ti. Ele falou assim, ó. O que tu acha que tu botar teu nome assim, ó. Bota o furacão ou bota o tornado. Fala aí pra ele. Agora você não fala. Ah, você não vai acreditando o cara que fala, né? Ah, Wellington, não dá pra acreditar nisso, cara. Isso é sacanagem. Eu não sei o que minha irmã viu no Tiago. É verdade. Vai, eu vou entrar antes que ele vier também. Eu ando junto, eu ando junto pra cuidar. Eu ando junto pra cuidar. Ergue a calça, não precisa se molhar. Só entra aqui na beirada, ó. Olha esse cabelo, vou pegar. Vai pegar você, já daqui, né? É mais fácil. Cara, tá frio, tá? Tem que ser daqui, ó. Ali, ó. Daqui, aqui, rapaz. Não vai acertar, Tiago. Aqui. Mano! Foi o Boto. Foi o Boto. Vai ver o Boto. Vai até trocar, tá? Pode ser comigo, Boto. Ah, olha o Boto. Foi disso. E agora, como que você vai embora e molhado ainda? O Boto vai te prestar a roupa. É a lana. Vou botar e virar a lana. Ó, pega o cofre já, você tá aí dentro. Cara, é pesado isso aqui? Caraca, acha aí. Acha aí. Não, foi eu não. Aqui no vídeo vai ter replante. Vai ter replante. Aí, aqui que foi. Fui eu ou foi Tiago? Não, agora o cofre é meu. Não, não vai ter ninguém. Rapaz. Leva até lá no fundo. Leva até lá no fundo. Quero ver. Se tu é bravo, leva até lá no fundo. Tá pesado isso aqui agora. Traz aqui porque eu tenho que ver se o seu salário tá aí dentro. Tá com água? Tá cheio. Nossa, cara. Ó, já que tu tá aí dentro, vai aqui, aqui. Rodrigo Sandor, vai até lá no final. Não, tá frio demais, Mô. Não, tá frio. Sabe nadar ele? Tá frio. Não sei, não. Porque lá é fundo pra caramba lá na ponta. Ah, tá fundo? Aham. Lá é mais fundo. Olha, quase assim. Agora eu te falo. Você vai ter que emprestar a roupa pra ele, Boto. Ah, meu Deus. Boto, você tá sacana? Ele fica xingando na tabela, né? Não, vem aqui agora. Xinga de novo, meu irmão. Tá calando bem. Caraca. Como que ele vai embora e molhado ainda? Porque ele não vai embora com nós. Ele vai apertar roupa aí. Ele é trapaceira, ele não vai embora. Ô, Beto, vem aqui, vem aqui. Ó, o Boto já me falou. Conta aí, Boto. É o seguinte, você não tem nada a ver com essa história. Eu que fiz a trolagem. Você não tem nada a ver se... Agora, aquilo que você falou ali. Ai, que é minha irmã, que não sei o que é com o Thiago. Isso é verdade. Mas, é brincadeira. É brincadeira, não falou nada, mano. Então, olha lá. Eu trolei os dois ao mesmo tempo aí. Tá vendo? Tá vendo? Eu que falei pra ele quando você tava chorando, ó. Eu falei, Thiago, ele não tem nada a ver com o B.O. Eu quis fazer uma trolagem com vocês. E daí eu precisava de um bobo pra entrar na piscina. Entendeu? Aí o bobo tá aqui. Daí tem que fazer o quê? Culpar alguém. Daí culpei você, você entrou e tá tudo certo aí, ó. Pega o cofre, abre. Vamos abrir, vamos fazer o que, sei lá. Você tem a marreta aí? No final das contas, quem foi trollado foi tu, velho. É, no final só pra dar pra você, pessoal. E como que ele vai abrir? Por quê? Você tem um jeito de abrir ele? Ué. Bate a minha cabeça. Claro. Olha esses dentão de capimara, hein. Olha ele. Pô. Ei, não, eu vou dizer um negócio pra vocês. Meu cunhado é bom. Fala, pô. Não quero que vocês fiquem brigando, ó. Tá isso, tá bom? Vai embora eu pedi demissão, né. Vai pedir demissão, vai sair devendo, Paquinhos. Você que sabe. Tá frio, Elton? Nossa senhora! Não tem ferramenta aí, aqui eu não tenho. Ah, se não tiver ferramenta, como que não vai pegar? Eu peguei o olho na piscina, então pode ele doce. Não, eu peguei. Cara, você não tem nada aí que dá pra lá tentar estourar aquilo ali? Não tem. Eu não tenho mais que você abrir o ar. Não tem martelo, não tem nada. Nada, nada. Nossa, não tem um… Ah, eu não ando com ferramenta no carro. Você não falou que o teu sogro era mecânico? Porque eu andava com um monte de coisa dentro do carro. Meu pai não é mecânico, não. Ele falou? Nunca? Você falou. Eu sou o meu mecânico, o carro dele é muito… Vocês têm carro e o Thiago também. Ninguém tem uma chave de roda pra lá tentar bater ali, cara. É que eu não tô com o meu carro, eu tô com a Duster. Puta que pariu. Não tem nenhum martelo aí, né? Eu não tô de carro. É, você não tá de carro, eu tô com o meu carro. É, Duster é o quê? Duster é o quê? Moto? Eu não tô com o meu carro, vocês entendem nada. Tá frio? O que que ele vai fazer agora, gente? Agora vai ter que abrir outro dia, então. Vai ver se tem alguma ferramenta? Vai, fé em Deus, hein? Acha lá. Galera, a gente vai ver se acha alguma ferramenta aqui pra gente poder abrir esse cofre. Vou deixar vocês amovados, viu, Elidio, tá? Cara, você só achou isso? Por quê? Demora? Não, não caiu. Você só achou isso daí pra abrir? Quem saca não acha? Vai embora também. Peguei no carro de vocês. Vai no cofre, não vai… Não, mas vai levar embora. Cara, vamos abrir junto. Não, se você quiser, você vai lá em casa. O que é que vocês passam a carne em mim? Nós passamos a carne em mim. Claro. Depois que você fez com o teu próprio cunhado, eu não confio, mano. Eu? Tá vendo? Tá vendo? Eu sou a vítima desse negócio. Você viu, né? Oito. Cara, eu achei que nós ia abrir isso hoje, velho. Não vai, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Se fosse fácil, não chamaria cofre, né? É verdade. Uma enxada. Tiago, vai carpir agora? Nossa senhora. Opa, rasgou aqui, hein? Rasgou. Dá pra ver o que tem lá dentro? Pedra? Só uma camada, né? Segura aqui. Rasgou só uma camada. Como que vocês são… Como que vocês… Como que vocês são assaltantes de cofre e não tem uma marreta? Pois é, mas rouba, eles esperam roubar, roubar o que é ovo. O Tiago parece que tá pegando o prego do jeito que ele tá ali. Vai lá, estourou. Tô até vendo a joia que vai ter. Gente, eu vou ter que dar uma dentada aí pra abrir mesmo. Me! Ei! Ei! Não, peraí, 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 peraí. Nossa senhora. Ah, não. Quem achou foi o Lomba. Ué, quem achou foi o Lomba. Aí sim, Lomba. Vai. Mostra. Tá, abre a mão aí, então. Não, mostra. Vai repartir? Mandar pra Thaís que tá mais interessado. Abra a mão. Aqui pra tu, Thaís. Ah, meu Deus. Viu como é que ela é? Que sacanagem, né? Cara que... Mas a gente vai levar o cofre, né? Não, a gente vai levar. Que levar? Ué? Se passar lá na frente, eu vou mandar o guarda olhar. Aí. Loto. Ué, mas não tem uma sociedade no cofre? Não tem uma sociedade. Mas e como que a gente vai confiar no ser? E se abrir sem nós? Eu sou obrigado por conviar em vocês. Você não tem que ser obrigado a nada, é nosso. Nossa senhora. Meu Deus. Não abriu na enxada, vai abrir no... No muque. É assim, mano. Eu vou falar a real pra vocês. Pode ser que tenha coisa boa ali. Pode ser que tenha, né? É por isso que eu tô preocupado. Já pensou vocês indo com esse cofre pra... Qual é a cidade lá? Primeiro. Marial. Marial, bom. Marial, primeira cidade que teve. Primeiro chupacá, mas foi lá, né? Brincadeira. Rapazinho do Marial, mas estamos juntos. Mas assim, eu tenho medo, velho, de vocês terem que ir com mulher ainda no carro e tal. Mano, vai que vai uns bandidos e... E rouba de dentro do meu carro, né? É. Entendeu? Foi só a trollagem. Não, foi a trollagem. Não poderia ser bandido. Não, a gente levou na brincadeira porque nós sabia que ia ser... Como vocês viram o meu vídeo lá? Como é que ficaram? Ah, nós tava desesperado, porque nós achamos que tinha gente entrado de casa. Você vai ver com o senhor desgraçado lá da Bahia, velho boiola? Mano, o que ele me enche o saco me xingando, me xingando no meu... Coitado do furacão. O menino teve lá, trampo pra tirar o copo e você toma dele assim. Tá cala a boca, meu senhor, desgraçado. Fih, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui em Londrina hoje. Sério? Amanhã ela vai pegar e vai uma marreta, vai abrir. Fechou. Fechou? Só que vai ficar trancada onde eu... E o Hélio tá desculpado, né? Não foi ele. Então, você repita mais isso. Se rolar uma jantinha, aí eu penso... Ah, vamos, você não come nada na praia. Se botar você no sol, dá pra ver do outro lado. Galera, vai esse daí, ó. Vai lá no canal do Botos, já se inscreve pra ele bater um milhão, porque ele tá me devendo churrasco. Ele falou que bater um milhão é um churrasco. Então, corre lá todo mundo, já se inscreve no canal dele. Acharam alguma coisa? O quê? Uma pulseira. Não, eu tô brincando. Mas acharam um bagulho de dinheiro, ó. Era a chiquinha de dinheiro, o lugar de abrir ele. Mano, ele vai aguentar de emoção até amanhã? Eu achei um negócio aqui que o pessoal, quando fazia fiado lá, velho. O que que é isso aí? O que é isso? O prego. Botava no preguinho, né? É nóis, tá bom?